E aí, galerinha, beleza? Alex Gamer na área, mais um vídeozinho aí de Pokémon pra gente. Olha, galera, eu tava andando aqui pelo monte, o MT Moon, né, Monte Lua. Eu tinha ido no último vídeo pro lado direito, dessa vez eu só vim para o lado esquerdo, eu só despertava mais um pouquinho mais aqui. Eu só vim para o lado esquerdo, eu só subi, achei esse cara aqui, achei alguns Rockets, e daí não gravei porque eu não pretendia sair, mas... ele tinha dois fósseis aqui, eu fiz uma batalha com ele, ele deixou escolhendo os dois, escolhendo os dois, eu escolhi um, ele pegou o outro, e já era. Lembrando que é só subir pelo lado esquerdo, mas se vocês estiverem jogando, não é difícil sair da caverna. Só ter paciência com os UBATs que ficam aparecendo, eu nem vou botar porque a minha vida tá no... aqui, tá no... tá no Red, tá no No... Saímos do Monte Lua, viemos para a Rota 4. Trouxe, uns caras para lutar aqui, não sei se é inteligente parar para lutar com esses caras daqui agora. Fiz urgente de um centro e Pokémon, deixa eu correr. Vai comer bola, eu tenho mais aquele negocinho lá. Fugido, peço não, eu vou golfe. Eu tô indo a meio devagarinho aqui aqui, pra ser uma rapazinha do lado aqui. Pronto. Cheguei, chegamos em Cerúlia, a Cidade da Misty, olha a música que mudou, foi legal. Olha o ginásio ali do lado já. Bom, galera, como eu disse nesse vídeo aqui, né, a gente provavelmente não vai passar o ginásio, mas eu gostaria muito de capturar um Abra. Isso é um... E eu vou mostrar exatamente para vocês onde que se acha Abra aqui. Vai ter uma casinha aqui que vai ter um Rocket. Aqui que é para a gente encontrar o Minutio, ó, naquela caverninha ali, do lado espirinho ali, ó. Onde tem um rapazinho na porta. Aqui vai ter um policial, por causa dos Rockets terem invadido, ó. Você pode ver que tem um cara da equipe Rocket ali dentro. Mas em breve a gente vai ver isso daqui. Puta vida, meu, já que eu peguei logo de cara, esqueci desse detalhe, galera. Tomara que a gente venha pelo menos nessa aqui, Fih, ó. Porque eles estão péssimos. Vamos lá. Ai... Do peido, do peido, do peido. Pikachu? Hum, vai ser complicado, hein. Vamos ver o que dá o Pikachu mesmo, né? Obviamente ele vai jogar um ataque cabuloso em mim. Hum, eu vou continuar, porque filha da mãe, ele deu dois ataques seguidos. Então eu vou pegar o meu Artotal, que está level 19, porque... Provavelmente ele ainda tem o Charizard, ainda, né? O Jato d'água aqui. Hum, não tem o Pokémon... Nossa, cara. Não tem o Pokémon bom contra o fogo específico, eu ia ter que me encontrar com esse cara aqui agora. E sim mesmo, galera. Eu já goarei. Ah, lembrando que eu, como eu estava andando na caverna, acabei passando de level, eu ganhei um golpe chamado Mordida, no Artotal. 400 gestos, ficou com o level 20. Não lembro... Opa, olha que chuvinha, beleza. Lembrando que amanhã é véspera de ano novo. Vou experimentar a troca de Pokémon, vou pegar o Pidgey agora. Vou tentar usar isso como uma estratégia. É... Ventenia. Se o meu Pidgey estivesse pelo menos evoluído. Aí. Perdeu o ataque, ufa, que bom. Ele já está um nervoso no coração. Ah, lá, cara. Mais um ao menos aí. Vamos ver como vai ficar até o fim dessa batalha aqui. 246. Bem que podia dar uma roloidinha, né? Um Abra. Aí, aí que bom. Não quero trocar, não. Normalmente o Abra só tem teleporte. Não sei que level que vai estar o Abra dele, né? Hum. Olha lá. Mas não pode usar teleporte numa batalha. Esse é o problema de você conseguir treinar um Abra. Ele só vai ter teleporte. A não ser que você tenha algum TM. Você pode colocar algum TM nele pra ele poder dar hate, né? Se você tiver algum TM aí de ataque, usa no Abra. É uma boa dica isso daí. Ah, ele é o 15 Pidgey. Vamos lá. O Valde fez usar um Ratatá. É o último? Então o Ratatá está tranquilo. Vamos jogar com o Pidgey mesmo. Puta vida, meu. O louco, bicho. Tá meio escuro aqui hoje, mas eu acho que a visão ficou até um pouco melhor na Khan, né? Porque eu tô com a iluminação desligada aqui. Eu vou tentar ganhar um level com o Ratatá aqui, quem sabe, né? Eu ganhei um hiper preso aqui. Vamos ver aqui como vai funcionar nele. Esse ataque também. Esse ataque também. Oh, glória. Derrotamos o peito, galera. O peito, galera. Ele perdeu bonito. Só com isso daí já valeu a pena o vídeo aí. Agora, ainda bem que eu lembrei aqui, ó. Ah, ele vai falar pra gente ir no Bill. O Bill, ele vai passar algumas coisinhas legais pra gente lá. Ele tá preso numa roupa de Pokémon. De Pokémon, coitado. A gente precisa soltá-lo. É um garoi até mais verde. Tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo. Olha o cara. Muito muito por você. Não é sério. Você sempre estará pra trás. Ganhei uma mini agenda. Nunca precisei usar uma agenda, né? Alguns jogos aí do Pokémon, se não me engano, o Gold ou o Silvio, a gente tem a opção de usar celular. Mas não vou falar pra vocês que é prestativo, porque não é prestativo. Vamos dar mais uma recuperada. Naquela trilha que a gente viu subindo pra lá, tem muitos treinadores ali. Então, já venha meio preparado. Eu vou mostrar pra vocês onde que a gente... Onde eu falei que capturaria... É... Oh, caramba. Aqui dentro não pode correr. Onde pegaria a Reckons, aquele Sandwich Rrow. Esqueci o nome, é assim se pronunciar. É aqui, galera. Nessa graminha aqui. Deixa eu ver se eu dou a sorte de pegar uma pra mostrar. E tem gente que gosta de pegar... Olha, Spearow. Tem gente que gosta de pegar Spearow. Ele vira um Pokémonzão legal até... Ai, caramba. Ah, tá bom. É, tem gente que gosta. Galera, eu não sei como tá chover aqui. Pera aí. Parece que o barulho da chuva não tá afetando o microfone, mas... Tá bem... Tá uma chuva bem legal aqui. O vídeo vai demorar pra passar. Galera, eu tava jogando o Uncharted 4. Meu... É muito bom, galera. Muito bom. Super recomendo vocês jogarem. Já tô até dando uma passadinha, porque quando eu for fazer o vídeo jogando mesmo, né? Eu tô com dois saves, eu não quero ficar, né? Sofrendo, passando vergonha até mesmo pro vídeo não demorar muito. Desculpa, galera. Então vamos ali. Aqui está o Ginásio da Misty. Aqui tem uma menina com Pokémon. Ah, aqui tem uma loja aqui. Aqui tem uma loja aqui que tem... A gente ganha bicicleta aqui. Mais pra frente a gente vai ganhar bicicleta. Ainda comprar, a gente não pode comprar. Vamos ver o preço da bike, ó. Só pra vocês terem noção. Ó, eu tô com 5.968 de dinheiro. Pra você, temos isso, ó. Bicicleta. Um milhão. Você nunca vai conseguir comprar essa bicicleta. Se eu não me engano, no SSN, que é um barco que tem ali na terceira cidade, que é aqui embaixo. Descendo por aqui. A gente ainda não tem o Cut. Mesmo que tivesse, essa menina tá com esses Nobel aí na frente. Aí a gente teria que falar... A gente tem que fazer aquele trampinho ali dos Rockets aqui dessa casa. Né? Porque daí a gente vai conseguir passar... Entrar nessa casa, sair por essa portinha aqui. E vai descer essa rua aqui, ó. Pra ir pra aquela de Itacuja cidade. Entenderam? Opa, peraí que não vai me interviver aqui. Por enquanto aqui não tem nada de interessante. Vamos só fazer mais uma batalhinha aqui. Eu queria poder chegar onde tem os Abras ali. Mas tem muito lutador aqui. Lutador, acho que são 5 lutadores. Nessa grama do lado esquerdo aqui já... Ele contra Abra Odishin... Ou Odishin... Não sei o que pronunciar. Vamos passar esse primeiro lutador aí. O vídeo ainda tá com 9 minutos. Só pra gente dar uma praticada. O cara já veio com 4 pokémons. Galera, pra quem assistiu o vídeo aí, né? Eu acredito que amanhã, que vai ser véspera de ano novo. Vamos para 2018. Amanhã... Espero que vocês passem com a sua família muito bem. Tenham uma boa virada de ano. Desejo tudo de bom a todos os inscritos do canal. Muito obrigado por ter ganhado a força. E vocês que são sempre ajuda. E deixam feedback. Às vezes alguns me mandam mensagem no WhatsApp falando que gostou. É muito legal isso daí. Então, queria agradecer. Não comam demais. Ou comam também. O nosso Pikachu tá muito fraco, galera. Ele tá level 12. E a Misty vai ter um level 21 e um level 18. Uma Star e uma Star Miner. E mesmo o Pikachu sendo um pokémon bem efetivo. Contra esse tipo de pokémon que o dela, no caso, é a água. Mesmo assim, a gente precisa estar com o Pikachu bem. No mínimo 20. Vou fazer algum jeito. Vou trocar. Meu Deus. Ainda tá forte chato. Fiquei usando endurecer, endurecer. Não, 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 não. mais um aí a cuna se eu não usei no método, ah meu, apertei para baixo e não foi, aqui eu fico meio, tipo sabe, controlando não galera esse controle ajudou muito nos vídeos, espero que você esteja gostando, porque tirar aquele barulho de teclado vou matar a saudade de vocês e depois aperta um botão aqui, dá um kill no vídeo aí, joga mais, essa é o atitude, deixá-lo morto ae, caçador de insertos, foi muito bom, 120 manguinho, xuxa vou fazer mais uma batalha aqui né três pokémons, um PJ, level 12, ótimo, meu, caralho, caçada, canola, é a pressa, é a pressa, ainda bem que ela usou o ataque de areia pelo menos dessa vez a gente conseguiu passar o peido né galera, porque puta, no primeiro episódio de Pokémon né, um cara que nem eu que jogo faz bastante tempo, o cara já começar perdendo ainda numa luta que ela basicamente já é pra ser ganha de cara tristeza viu meu deixe não, aí ó, fico mais calmo ainda que quando eu não tô gravando né, eu tô só treinando ainda, eu vou lá e aumento o frame script pra 200, agora ele tá aqui no meu emulador e tá atuando em 98 que é o, o normal, nossa foi péssimo é, mas eu não, acho que eu não conseguiria jogar isso aqui no game no banho não galera vou tentar terminar essa batalha usando o Pikachu, poderia né, já tentar fazer alguma coisa mais rápida aí mas vou tentar usar ele pra poder passar já pro 14 já verdadeira chata hein galera, ali no Monte Moon, desculpa não ter gravado o vídeo, porque na verdade quando eu fui, eu tava jogando, quando eu vi, encontrei aquele cientista, ele mandou pegar um fóssil eu escolhi, eu escolhi o fóssil do lado esquerdo, agora nem lembro o nome, acabar a luta eu vou mostrar pra vocês o nome do fóssil tá no bolso de chave, se eu não me engano mais pra frente se você consegue reviver esse Pokémon aí, você se leva lá num centro de laboratório, ele consegue reviver, tem, acho que é um Aerodactyl ou um o outro eu não lembro o nome, é um nome complicado eu peguei um aqui, depois eu vejo que Pokémon que ele vai virar eu vejo aí na internet aí pra lembrar e aviso vocês ah não, pera aí tem mais um ainda, que chatice Bellsprout eu gosto de Bellsprout ele vira aquele Whipping Bell que parece um palhaço gigante não parece um palhaço gigante ele tem um bocô no filme, legal não por sinal, nunca tive um deck assim com Pokémon planta, a não ser que algumas vezes eu comecei jogando com o Bubassauro também é bom jogar com o Bubassauro não vou falar que é ruim não, esses três Pokémons que a gente escolhe no começo é...